E agora que eu tô com as costas, vai jogar como contra ele, não tem como, eu vou arrancar o controle da mão dele, eu vou botar o Michel na ponta do cara, e outra coisa, desculpa César, outra coisa muito importante, é a 7 ou é a 10? O que eu gostaria, tá? Esquece a 11, azar, a 11 ficou na Europa, 7 ou 10? 7 Pro Grêmio, o número representativo pro Grêmio é o 7, não o 10 De bairro, camisa 10 do Grêmio, tá, beleza, teve o Douglas ali, o Valor e tal, sempre tem uns 10zinho ali Mas assim, representatividade é a 7 E um abraço pro Noteg, que tá nervoso com essa pergunta aí Sabe por quê? Noteg já garantiu a 7, né? Noteg comprou a camisa e botou a 7 Sabe por quê? Se tu pegar na história do Grêmio, vamos lá O que vocês acham aqui, Curizada? Comenta, comenta Na Libertadores de 83, eu não me lembro se tinha 10 naquele time Se tinha o camisa 10 Tá, que número que usava o Mario Sérgio? O Mario Sérgio jogou com a 11 no Mundial O Tito não era o 10? O Tito não sei se ele era o 10, o 10, 10 A camisa 10, ele era o 10 do time, né? Crack de bola, só não sei se ele jogava com a 10 Eu acho que ele era o 10, Oswaldo, era o 8, o Tito era o 10 Eu sei que isso é difícil, tá, rapaziada? Eu sei que isso é difícil Mas será que tem alguém mais antigo do que o do Duro aqui na... Eu acho que o Tito era o camisa 10 Na live se tiver, fala aí, tá, bicho? Tá, e tu pega 95, quem era o 10 de 95? Era o Carlos Miguel Não, Arius, Arius Já é errado, você não sabe, viu? Você não sabe? Não é? Não O Wagner Mancini Também errou Ah Putz, você errei? Também errou Não, o Carlos Miguel jogava com a 11, né? Jogava com a 11, o Arius era o 19 O 1, quem era o 10? Tava no banco O Alexandre? E não era a 10 O Magno? Também não O Magno era o 9 O Alexandre? Ele era, era, é... O da Barbada era centroavante Mas tava com a 10 Ah, aqui o cara botou o Emerson Mas o Emerson não O Emerson foi depois Deu entrevista para a Rádio de Pachola já O... O Alexandre? Não é? O... Que tinha criança gritando junto ali? Que tinha criança gritando junto O que tinha criança? O Nildo? O Nildo! O Nildo! O Nildo era o dela Olha, os caras mataram ali O Nildo O Nildo era o dela Então o 10 de grima era um banco 95 É que o próprio Nildo pediu pra criança parar de gritar Ah, ali no fundo, cara Em 2017 Ah, Libertadores de 2017 Abraço pro Nildo Quem era o 10 em 2017? Ah, 2017, cara O 10 Não era o Douglas que tava usando o 10? Ele tava inscrito, né? Não, 17 era o... Eu não sei se ele tava inscrito O Douglas 2017? Tava inscrito Tava inscrito Não, mas ele não era o 10 Não, ele já tava... Lagarta, Fernando Lagarta, Fernando Começou com o 10 Peraí, vamos fazer a pesquisa aí Então a numeração é o Libertadores de 2017 Não era o Cícero, né? Olha o gol do Cícero! Era... Não era o Cícero? Pode ser Mas acho que o Cícero não era o 10 Cara, o que tem aqui É... De elenco Era o camisa 10 Na temporada De 2017 Daí era o Douglas Daí era o Douglas Daí era o Douglas Eu não sei se o Douglas sabe inscrito na Libertadores Mas enfim, não jogou Então o 10 nunca jogou Mas o fato é O camisa 10 não é representativo pro Grêmio É E cara, deve ter jogado E deve ser só lá no Libertadores de 83 Que não tinha... Acho que a numeração era só da 1 a 11 Na melhor se tinha a numeração física já A 83 Tinha porque o Mazzaropi joga com a 24 Não joga com a 1 Então dá... Mas tu vê, cara Mas de repente chega o Douglas Costa Pra ser o 10 Que o Grêmio nunca teve Ah, meu Mas eu não gosto dessa ideia, tá ligado? Eu, assim Eu não gosto Eu gosto da ideia do 7 Gosto da ideia do 7 Abraça o Matheus Henrique Aí pega o outro camiseta Não tem problema O Brasileirão de 81 Se eu não me engano Era o Tadeu Ritch Pode ser E o de... O Zinho foi um bom 10 Comenta aqui o Fernando Gomes Faria Ele era 11 Ele não jogava Ele usava 11 Ele usava 11 O Marcelinho era o 10, não era? O 10 era o Marcelinho O Marcelinho era o 10, aham Mas o Zinho jogou uma época com a 10 Que ele joga... Queria o... Cara, eu acho que o Zinho jogou a Copa do Brasil com a 10 Não, cara Não, não Jogou 11, né? Jogou 11 É, eu acho Jogou 11 Pode ser o Marcelinho, então E aqui, ó, meu Comentários na live sobre a camiseta do DC, tá? Do Douglas Costa A maioria foi no 7, tá? Mas pintou, sim, uns 11 Pintou uns 10, assim Ah, 11 eu gosto Mas a maioria foi no 7, assim A Bela é alta, enlouquecida aqui Largando 7, 7, 7, 7, 7 Jefferson Pacheco Fernando Gomes 2002 o Zinho era o 10, é verdade 2002 O Marcelinho já tinha saído, né? Pois é, mas aí é muito detalhe É muito detalhe para a camiseta Os caras falando do Tcheco Se o Tcheco era... O Tcheco, tá, sim 10 na Libertadores de 2007 Mas, assim Um abraço para o Tcheco O Anderson, né? Um abraço para o Anderson Não é dessa prateleira, né? Mas é um outro ônibus É Pega um outro ônibus Pega um outro ônibus É, infelizmente Foi um jogador muito importante para o Grêmio Óbvio, mas, assim Pega outro ônibus E aí, gostou desse corte? É, ficou massa, né? Esse corte é o corte do Redação Que vai ao ar De segunda a sexta Do meio-dia Às duas horas da tarde Então, deixa teu like E continua aqui no canal Tchau